Simbora meu povo, ó, vai começar agora Um Cheiro em Você, a música mais pedida da semana Fui! Eu não consegui sintonizar esses pensamentos Sabendo que você queria arrancar de mim Me deixando assim Eu não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar E depois de tudo que vivi Me deixei levar Que ilusão Vou te amar Não vai encontrar Alguém que você, alguém que te faça o que vês comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia eu devo amê Por te querer Por te amar E vai Sentir A toda indiferença desse alguém que só Te gana Vai aprender A viver e dar o favor no amor De quem te ama Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar E depois de tudo que vivi E depois de tudo que vivi Me deixei levar E depois de tudo que vivi E depois de tudo que vivi E depois de tudo que vivi Por te amar E vai sentir A dor da diferença Desse alguém que só te engana Vai aprender A viver da forma louca De quem te ama mais Desse alguém que só te engana